Meu bem querer É segredo, é sagrado Está sacramentado em meu coração Meu bem querer Tenho um quê de pecado Acariciado pela emoção Meu bem querer Meu encanto Estou sofrendo tanto Amor Que é Sofrer Para mim Estou Jurado Pra morrer de amor Meu bem querer É segredo, é sagrado Está sacramentado em meu coração Meu bem querer Estou sofrendo Estou sofrendo tanto Chegando Estou sofrendo tanto Estou sofrendo tanto É porque